Tema de hoje, falando com o Doni. Eu, apresentador e também jornalista de Vinhedo, convido você, mulher. A sua opinião será muito importante para o nosso programa. Eu, Doni Per, vou estar na terça-feira, dia 21, entrevistando a advogada, doutora Gabriele, falando de um tema muito especial, misoginia. Ótimo! O feminicídio se alastrou pelo país e pelo mundo inteiro. Por que as mulheres estão sendo assassinadas pelos seus próprios companheiros? O Brasil hoje ocupa o quinto lugar mundial no crime chamado feminicídio, que é um crime que é cometido contra a mulher no fato dela ser mulher. O feminicídio, desde 2015, é um crime hediondo, agravante, que é cometido pelos seus próprios parceiros. No Brasil já foi registrado que mais de 30 mulheres são assassinadas por dia pelos seus próprios companheiros. Por que tanto ódio, rancor no coração, os homens estão violentando, assassinando suas próprias companheiras? Sua opinião, então, terça-feira, será muito importante para nós, no nosso programa Falando com Doni.